E agora eu vou falar, sabe de quê? Do Campeonato Brasileiro da Série D, pois o Dídimo já faz o seu levantamento da próxima fase da competição, que vai acontecer na próxima fase, e fala agora no Cidade Verde Esporte. Bom dia, Dídimo! Bom dia, Dídimo, torcida Piauí, esse terminou a primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro e com saldo positivo para o futebol Piauí, esse no grupo A2. É que não deu para o Fluminense, o Fluminense perdeu em São Luís ontem por 3x0 para o Maranhão, então está fora da competição. Mas dois estão classificados, o Alto já estava, venceu o Cametá por 2x1 no Lindor Ponteiro, confirmando a segunda posição dentro do grupo, mais um triunfo da equipe Altoense. E o River conseguiu o mínimo que precisava, que era empatar em Marabá, no estado do Pará, 0x0 com Águia. O placar garantiu o time riverino também, e ainda com sobras, né, com a vitória de altos alcançada no Lindor Ponteiro. Então, daí, termos um saldo positivo de 3 times, classificamos 2. Agora, o River vai enfrentar o representante de Porto Velho, no estado de Rondônia, primeiro jogo em Teresina, segundo jogo lá, na casa do adversário. E o time Altoense vai enfrentar o Princesa de Solimões, que é do estado do Amazonas, primeiro jogo lá e segundo jogo aqui em Teresina. Agora é assim, dois jogos e aí quem for melhor nos dois passa de fase, quem perder cai fora. Então, é uma eliminatória simples, que a gente chama, dentro do futebol. Que River e Autos se preparem bem e vamos tentar passar mais uma vez de fase nesta importante competição do futebol nacional. Evet.